Fala Família Tecnológica! Nesse vídeo eu vou estar apresentando, mostrando para vocês um equipamento muito bom, top, uma tecnologia bem avançada e com ótimo custo-benefício. Assistindo esse vídeo você vai assegurar seu investimento, economizar tempo e dinheiro para você que está pensando, pesquisando, precisando comprar um vídeo porteiro, isso mesmo, nós vamos estar falando de um vídeo porteiro. Eu vou te falar aqui as 8 características desse produto, que onde você vai poder decidir fazer sua compra bem feita e evitar uma possível decepção. Então por esse motivo que eu vou estar te ajudando a economizar teu dinheiro, você vai me ajudar aqui se inscrevendo aqui no nosso canal para ver mais vídeos como esse. Bom pessoal, eu vou te apresentar 8 características do vídeo porteiro da Intelbras, esse produto aqui que você está vendo, é isso mesmo. Eu vou estar fazendo o unboxing, vou abrir aqui a caixa para vocês verem como é o modelo e vou te falar as 8 características, uma a uma, por que você deve comprar esse modelo aqui, esse equipamento. E caso você esteja buscando um vídeo porteiro, um equipamento, um produto com um custo relativamente baixo versus a qualidade, esse modelo aqui, esse modelo aqui da Intelbras é o ideal para você e eu vou te mostrar o porquê. E vamos para o nosso unboxing pessoal, bom, caso você esteja procurando um produto com qualidade e com um custo relativamente baixo, esse modelo aqui que eu indico para você, tá? Produto de excelência qualidade com preço muito bom, tá? Em relação a outros modelos de vídeo porteiro, tem modelos aí com o valor que daria para comprar dois desse aqui, tá? E esse aqui pode estar atendendo você aí e você pode estar economizando aí seu dinheiro aí, tá? É o IVR 1010 da Intelbras, líder mundial, líder no mercado latino-americano em produtos, equipamentos eletrônicos, em tecnologia, tá? E vamos lá abrir aqui o nosso produto aqui, ok? Ele vem nessa caixa aqui na Intelbras aqui, ó, tá? Vem bem embalado. Vamos lá abrir a nossa caixa aqui e o que tem dentro aqui. Vê o que acompanha dentro do nosso kit aqui, tá? Como eu já disse, ele vem muito bem embalado. Aqui vem os manuais, manual de instalação. Normal para você fazer aí sua instalação, as ligações. É o manual do usuário, com todas as funções. E o nosso produto aqui vem aqui nesse... Nessa coxuada aqui de isopor aqui. É muito bom aqui, né? Muito bem protegido. Vamos começar aqui pela parte do módulo externo, tá? Esse aqui é o módulo externo. Vai ficar na parte externa aí da sua casa, da sua residência, da sua loja. Bem aqui fica a câmera, tá? Quando a pessoa chegar, ele vai acionar aqui o botão. Automaticamente vai ligar a câmera, tá? Aqui são infravermelho, tá? Funciona à noite também a câmera. A câmera, microfone. E é isso aí. Esse aqui é um módulo externo. E ele é protegido, tem proteção contra chuva, poeira, sol, tá? E é isso aí. Vamos agora aqui pra ver o que que vem mais aqui. Nós temos aqui boost e parafuso pra instalação e os bornes, os bornes de ligação pra você conectar os fios aqui. Você vai saber já já aonde conectar isso aqui. E esse aqui é o nosso microfone, tá? Pra você aprender aí as chamadas com a conexão R11. E você vai conectar ele no módulo interno, que é o próximo que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. O módulo interno, tá? Ele vem com essa telinha aqui, ó. A tela. Os botões de atendimento. Botão pra você regular o brilho, tá? E o monofone fica aqui, ok? O seu monofone vai ficar aqui e conectado aqui atrás, aqui, ó. Tá? Na conexão R11. Aqui atrás nós temos aqui as conexões pra você estar instalando, fazendo a sua instalação aí. E bem aqui, como eu havia dito, mostrado anteriormente, tá? Esses bornes servem pra você conectar aqui. Você conecta os fios aqui de ligação e os bornes aqui, tá? A alimentação e a conexão da transmissão de dados. Lembrando que esse modelo, ele trabalha com fio TP. Você pode instalar fio TP. Ou, né, caso seja acima de 50 metros, é recomendado fio coaxial, cabo coaxial. Ele tem aqui um botão aqui, ó. Volume da campainha, tá? Quando a pessoa chega lá na sua casa, ele vai tocar aqui e acionar o botão. Automaticamente vai chamar lá no módulo interno. E é por aqui onde nós vamos regular a campainha, tá? O volume da campainha. Mais pra baixo. O volume fica mais baixo. Intermediário no meio. E em cima, ele vai ficar com o volume bem alto. O toque da campainha. Ok? E é isso aí, tá? Ele vem com essa telinha aqui de 4,3 polegadas. E é um produto muito bom. Super recomendo, super indico. Produto de ótima qualidade. Com a garantia da Intelbras aí todo o Brasil. A garantia aí de um ano. E boa compra pra você aí que tá pensando em comprar o produto. Ah, eu lhe indigo que comprei esse modelo. E vamos às outras características que fazem esse produto aqui super em conta e vai valer a pena o seu investimento. Número 1. Tela de 4,3 polegadas. Com polegadas com excelente qualidade aí. Uma ótima qualidade. Tá? Número 2. O nosso vídeo-corteiro da Intelbras. Ele aceita você instalar uma câmera extra. Tá? Você pode até instalar uma câmera extra aí. Onde você vai visualizar aqui no módulo interno. Lembrando que não grava, tá pessoal? Característica número 3. Tá? A nossa câmera do vídeo-corteiro da Intelbras. Ela é uma câmera que vem com o infravermelho. Que são esses LEDs aqui. Possibilitando você visualizar o visitante à noite. Característica número 4. O vídeo-corteiro da Intelbras. Ele vem com um alarme por violação. Tá? Ele funciona por violação. Ou seja, caso uma pessoa venha, um melhante venha. Tocar lá, tentar furtar o módulo externo. Vai zoar um alarme lá no seu módulo interno. Número 5. Função não perturbe. Tá? É... Caso queira mais privacidade por um período. Silenciar a campainha. Ele vem com essa função aqui. Onde você pode estar silenciando aí a campainha. Por um período determinado aí. Pré-determinado. Característica número 6. Tá? O vídeo-corteiro. O modelo IVR 1010. Ele vem com alimentação no módulo interno. Tá? E isso facilita muito a instalação. Facilita... Isso é muito mais prático. Tá? Você vai ter que ligar o 220 ou o 110 apenas no módulo interno. Tá? Sem precisar. Onde é mais dificultoso levar a alimentação pra cá. Tá? É desnecessário. Você só precisa levar pra cá. Pro módulo interno. Isso é muito prático. Número 7. Característica número 7. Tá? O vídeo-porteiro da Intelbras IVR 1010. Você pode estar acionando aí uma fechadura elétrica. Número 8. Tá? O modelo IVR 1010. Você pode estar acionando aí um portão de garagem. Tá? Conectando aqui o seu automático de portão e você pode acionar o portão por aqui. É isso aí, pessoal. Isso aí foi o nosso vídeo aí. O vídeo-porteiro aí. As outras características. Tá? E lembrando que ele tem um áudio muito bom. Tá? Tem um áudio muito bom também. Tanto a imagem quanto o áudio. E caso esse vídeo tenha lhe ajudado, deixa o like aqui pra fortalecer nosso canal. Ou deixa algum comentário aqui, a sua dúvida, que eu vou procurar responder a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Já? E aí? Seu hidratar pronto? Já. Uma, duas, meia e já. Caraca, quer...